É gente, 2021 tá chegando ao fim e nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês o desempenho do nosso canal nesse ano. Hey galera, tudo bem com vocês? Aqui você está e sejam todos muito bem-vindos a mais de aqui no nosso canal. Pois é gente, como eu falei no começo do vídeo, hoje eu vim compartilhar com vocês as estatísticas que o canal teve nesse ano. Eu vou mostrar pra vocês as ferramentas que aqui no canal tiveram desempenho bom e o desempenho ruim. Afinal, o YouTube é teste e são com os resultados que eu vou evoluindo o nosso canal pra nossa família crescer cada vez mais. E durante o vídeo eu vou passando algumas dicas e a minha opinião sobre os resultados que o canal obteve nesse ano. Então, sem enrolação, bora pro vídeo! Já estou aqui na página do YouTube Estúdio, na parte das estatísticas do canal, porque é aqui onde iremos ver como foi o desempenho do nosso canal nesse ano de 2021. Eu também já coloquei aqui a data, né? Coloquei aqui a data desde 1º de janeiro até hoje o dia que eu estou gravando esse vídeo. No meu caso, eu coloquei aqui o 2021 período, mas você pode estar colocando qualquer outra data. Nos últimos 7 dias, nos últimos 90 dias, 2020 ou até algum mês que você queira selecionar aí. Todo o período, desde o seu primeiro vídeo até hoje. Então aqui você consegue analisar bem certinho. No meu caso aqui eu coloquei 2021 pra gente estar analisando como foi o desempenho do nosso canal nesse ano. E lembrando, gente, que você também consegue analisar o seu canal pelo celular, ok? E não só pelo PC, pelo celular do Meidá ou em qualquer outro dispositivo. Tablet, notebook, qualquer dispositivo que você consegue ver, analisar o seu canal certinho. Então bora lá! Começando aqui em visão geral, o YouTube já me fala que nesse ano o canal teve mais de 120 mil visualizações! Muito obrigada, gente! Eu tenho que agradecer a vocês, porque se não fosse vocês, a gente nem teria esse número aqui, né, gente? Então, muito obrigada! Vocês são incríveis! E eu só tenho a agradecer o carinho e apoio que vocês estão sempre ajudando aqui no nosso canal. Muito obrigada! Mas aqui, o YouTube, ele me fala quantas visualizações que eu tive nesse ano, o tempo de exibição em horas também. E aqui, quantos inscritos que eu tive nesse ano também, gente. O que foi uma grande quantidade e super legal. E eu gostei bastante, gente! E aqui abaixo tem essa tabela também, onde ele vai me mostrando, né, que no caso é esse gráfico aqui. Que ele vai me mostrando quantas visualizações que eu tive desde 1º de janeiro até hoje. Aí é que eu consigo ver quantas visualizações eu fui tendo a cada dia que foi passando aqui nesse ano, gente. E aqui o YouTube me fala também outras informações, gente. Aqui em tempo real, que ele me fala quantos inscritos, a quantidade de inscritos ao vivo. Eu vou clicar aqui só pra vocês verem. A quantidade de inscritos ao vivo aqui. Eu vou tirar um pouquinho, senão é o conteúdo, né? Mas ali ele fala a quantidade de inscritos, muitas visualizações que a gente teve nas últimas 48 horas. E assim vai os vídeos principais nesse ano. E aí vai, pessoal. Então aqui vocês podem estar analisando de acordo com o canal de vocês. E daqui pro alcance, gente, aqui nós temos mais opções. Que são as impressões, a taxa de cliques de impressões, que é o CTR. E as visualizações e os espectadores únicos. No meu caso aqui, os espectadores únicos ainda não foi atualizado. Então aqui eu não vou conseguir falar certinho com vocês. Eu vou contar mesmo só essas três opções aqui, ok? Então bora lá, gente. Vamos falar primeiro das impressões. Até aqui quando a gente passa o mouse por cima, quem tá no computador ou notebook. Ou quem tá no celular também, quando eu clica nessa opção aqui. O YouTube dá um breve resumo pra gente sobre o que são as impressões. Que são quantas vezes que as miniaturas do nosso vídeo foram mostradas aos espectadores. E no nosso caso aqui, o canal foi recomendado mais de um milhão de vezes, gente. Muito obrigada. Obrigada, YouTube. Enfim, gente. Eu recomendo aqui, ó. Um milhão de vezes. E aumentou aqui pra 185%. Que é muito bom, gente. Só que o CTR, que é o mais importante, não foi muito bom, gente. Infelizmente não foi muito bom. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Bom, gente. Aqui na taxa de cliques, que é o CTR. Em breve eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto pra vocês. Eu vou resumir aqui. Até o YouTube resumir aqui pra gente, ó. Que são as visualizações por impressões mostradas. Eles servem pra avaliar com frequência os espectadores que assistiram o vídeo depois de ver a nossa thumbnail, né. A nossa capa de vídeo. Quando a gente tá no YouTube e a gente não fica pesquisando um vídeo, ó. Todo vídeo que tá passando aqui, no meu caso aqui, não conta porque eu tô no meu canal. Mas quando eu fico lá na página inicial, gente. Que eu fico pesquisando qualquer vídeo pra eu tá assistindo. Vai dando uma impressão pra cada um. Então, quando eu passo, cada vídeo que eu vou olhando é uma impressão a mais pra aquele YouTuber, né. Aquela pessoa que faz o conteúdo aqui pro YouTube. Só que, por exemplo, de todos os vídeos que eu passei aqui. O que me chamou a atenção foi esse aqui, ó. Como desenhar. Então, quando eu clico nele, só vai pegar a taxa de cliques, né. No caso, o CTR. Somente desse vídeo aqui. Por exemplo, gente. 100 pessoas viram esse vídeo aqui. Mas somente 10 pessoas clicaram, pessoal. E aí, então, a minha taxa, né. Minha aposentagem aqui vai pra 10%. É só fazer o cálculo, pessoal. Vocês podem até pesquisar no Google que vocês entendem o cálculo certinho. Mas, enfim. No meu caso aqui, a minha taxa de impressões já foi uma das melhores. Mas, como eu disse, pessoal. YouTube é teste. Então, é ao longo do tempo que a gente vai evoluindo. E vai analisando e se dando junto com o YouTube, pessoal. Então, atualmente, vim até utilizando a estratégia de um YouTuber. Que tá dando muito certo, inclusive, aqui no canal. E muitos inscritos vieram me dizer que tá dando certo no deles também. E eu fiquei muito feliz em saber. Então, se você ainda não assistiu. Ó, eu recomendo você dar uma passadinha lá se você ainda não viu. Porque tem muita dica boa. E dica que realmente funciona, gente. Então, se você ainda não viu. O vídeo vai estar ou aqui nos cards. Ou vai estar na descrição, ok. Então, dá uma passadinha aí depois do vídeo. Mas, enfim. Então, eu vou tentar aumentar esse número aqui. E eu espero que no próximo ano esse número esteja maior. Ou se tiver diminuído. A gente vai continuar. Porque aqui a gente não desiste, pessoal. Então, aqui caiu pra 24%. Mas, YouTube é teste. E aqui a gente vai olhando certinho. Pra gente aprender como aumenta esse número ao longo do tempo. E já aqui nas visualizações. Como eu falei lá em visão geral. Já tá muito bom também. Bem, ainda aqui, pessoal. O YouTube passa essa outra tabela aqui. Nesses gráficos aqui. Pra gente ver um pouco mais sobre as visualizações. Certinho aqui. Pra gente entender, pessoal. Então, aqui também não tem muito segredo. Aqui eu acho que não são visualizações, gente. Sim. São as impressões ou CTR. Eu não tenho certeza. Mas, é outra coisa. Aqui eu vou estar analisando depois. Quando eu aprender certinho. Aí eu trago o conteúdo pra vocês. Continuando aqui em alcance. Gente, YouTube fala o tipo de origem que teve no nosso canal. Se foi por pesquisa no YouTube. Páginas do canal. Recursos de navegação. Feed do short. As notificações. E outros aqui que YouTube não fala. Gente, fico curiosa. Fico mas. Não dá pra saber. E aqui ele ainda fala as impressões. E como influenciaram o tempo de exibição. Então, aqui ele foi falando certinho. A origem também das blueish. A origem externa. Mas, enfim, gente. Agora vamos para o envolvimento, pessoal. Que é nessa parte onde caiu também. A duração média da visualização. Vamos começar no tempo de exibição em horas. Que aumentou pra 78%. Que é muito bom, gente. Muito obrigada. Aumentou aqui 3 mil horas. Aqui. Muito bom. E a gente tá muito perto da monetização, pessoal. Então, eu tô agradecida aqui. A todo mundo que tá ajudando o nosso canal. Assistindo o vídeo até o final. Porque quando a gente alcançar a monetização, vai ter muitos sorteios sim, gente. Mas, aqui ele foi falando. E pra vocês terem uma noção, gente. Olha só. Então, se a gente for analisar aqui nessa tabela de horas, pessoal. Olha que legal, gente. Olha só. Presta atenção. Quando eu comecei o canal, gente. Aqui as visualizações. Olha só. Dependendo do vídeo que eu faço. As visualizações aumentam muito. Mas, ao longo do tempo mesmo. Nos meses assim. Mais ou menos. De março. Abril. Maio. As visualizações são mais ou menos. Entre média. De cinco horas. Sete horas. Mas, foi visualizações muito altas. Como recentemente. Então, quando foi mais ou menos. Em agosto. Que eu comecei a pegar mesmo. Como reagir nos canais de inscritos. Aumentou muito as horas. No caso aqui. A contagem de horas. Mais ou menos. De sete horas que tinha. Foi pra quatorze. Foi pra dez. Aí, depois aumentou de novo pra dezoito. Aí, diminuiu de novo. Porque eu parei de fazer. Eu voltei. Subiu, 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 subiu. Dezesseis. E assim vai, gente. Pois é, pessoal. Aqui no tempo de exibição. Que foi muito bom. Não foi o mesmo. Na duração média da visualização. Que caiu pra catorze por cento. Atualmente, com a estratégia desse youtuber. Que eu mencionei agora há pouco com vocês. Agora, a minha média de visualização. Então, atualmente. É de três minutos. Mais ou menos. E assim vai, gente. Mas, como eu utilizei essa estratégia há pouco tempo. O YouTube só tá contando mesmo o que teve no ano todo. Que foi um minuto e quarenta e nove, gente. E pra quem não sabe o que é o tempo da duração média na visualização. O YouTube até fala aqui. Que o tempo médio de exibição por visualização. Em comparação com o período anterior. Ou seja. Vou descer aqui pra vocês verem. O YouTube, ele me fala. O tempo que o pessoal passa assistindo meu vídeo. Aqui, no meu caso. Eu falo até os momentos mais importantes. A reeleição do meu público. Aqui fala em produção. Os melhores momentos. Os espectadores assistiram mais que o normal. Os picos. E as quedas. Então, aqui ele fala bem certinho pra gente. Então, aqui, pessoal. Pra vocês entenderem melhor como funciona essa duração de média. Né? Da visualização. Eu seleciono aqui um vídeo que tá em produção abaixo da média. E eu vou pegar um que tá acima da média. Que, por sinal. É a estratégia que eu tô utilizando atualmente. Então, quando eu seleciono aqui. No caso, eu selecionei o Megapack. Porque tá abaixo da média. O pessoal ainda não tá interessado no vídeo. E sim no Megapack, não é? Então, quando eu disponibilizo o link já no Megapack. No caso, na descrição. Ou no comentário. A pessoa não vai assistir o vídeo todo. Ela vai direto. Ou pra descrição. Ou pro comentário. Pra pegar, né? O que ela quer lá no Megapack. Não vai querer assistir o vídeo. Então, aqui, ó. Começou o vídeo. Começou com 75%. E foi caindo. Pra 21, 18, 12. E assim foi, gente. Até caiu pra 2%. Dois por cento que assistiram o vídeo. Até o final. E eu entendo, gente. Porque o Megapack. O pessoal não tá querendo ver o vídeo todo. Tá interessado sim no Megapack, não é? Então, mas. Quando eu vim aqui no meu vídeo mais recente. Que é o do Segredo do Mr. Beast. Que são as estratégias dele. Eu aprendi o pessoal até o final. E olha a diferença. A diferença que eu tinha antigamente, ó. Foi mais ou menos assim pra baixo. Eu deixei o pessoal muito mais tempo no meu vídeo. Com as estratégias que eu utilizei. E assim foi, ó. 90, 10%. E continuou até mais ou menos pro meio do vídeo. Aí depois que já fui finalizando. O pessoal foi saindo. E ainda que é o final do vídeo. Ainda ficou 4% das pessoas. Pra saber se ainda ia falar. Mais alguma estratégia. Alguma coisa importante, gente. Então aqui é muito legal, pessoal. Então gostei muito da retenção aqui. E eu recomendo vocês estar até analisando isso também no canal de vocês. Aqui fala das postagens da comunidade. Os vídeos mais acessados. E assim vai, gente. A tela final. As playlists. E aí vai, pessoal. Então é muita coisa legal. Mas ok, gente. Agora que já vimos a visão geral. O alcance e o envolvimento. Vamos agora para o modo avançado. Que é a parte onde eu tô mais animada pra dar as dicas pra vocês. Então bora lá. Bom, gente. Então vamos clicar aqui em modo avançado. Que ele vai abrir essa tela aqui. Essa página pra gente ainda no YouTube Studio. Porque aqui vai ter essas opções aqui. Vídeo, origem, país, idade, data, status, origem de inscrição, playlists. Até tipo de dispositivo, gente. É muita coisa legal. E aqui também tem legendas, idioma, uso da tradução, tipo de card. O local da introdução, produto do YouTube, tipo de vídeo. É muita coisa. Se eu for mostrar tudo no canal, vai demorar muito. Então eu vou mostrar só os que eu acho que são mais interessantes. Que vocês vão gostar mais. Então se liga só. Quando eu vou vir aqui pra parte de vídeos, pessoal. Vão ter esses cinco vídeos aqui. Que são os vídeos mais famosos do meu canal. O vídeo que o pessoal mais assiste no momento. No caso é como fazer um clipe de Roblox pelo celular. Como fazer banner pelo celular. Como ativar a aba comunidade antes dos inscritos. Como desenhar sua skin do Roblox pelo celular. E o MegaPack. Então aqui cada cor representa um desses vídeos. O como fazer o clipe é azul. O do banner é verde. A aba comunidade é esse laranja, o amarelo. Eu acho que é mais puxado pra laranja. O desenhando é o roxo. E o MegaPack é rosa. Então vamos ver aqui no gráfico, gente. Quando começou lá em 1º de janeiro. Lá no comecinho do ano. Mais ou menos aqui pro dia 3 de janeiro. Foi aqui que o meu vídeo teve um desempenho muito bom. Por quê? No começo do ano. Muitas pessoas. Como o começo do ano, assim. Ano novo. Ano novo. Muita gente aproveita pra fazer o quê? Clipe de ano novo. Inclusive, gente. Tá chegando novidade. Então fica ligadinho aí no canal. Enfim. Muita gente pesquisa. Pra saber como que faz um clipe. Pra fazer um clipe de ano novo. Não é? Então aqui vocês podem perceber. Que como fazer um clipe de Roblox. Só no dia 3 de janeiro. Recebe mais de 116 visualizações. E como fazer banner. Porque muita gente também gosta de iniciar um canal. Mesmo começo de ano. Que ainda tá de férias. Teve 19 visualizações. Então vamos lá. Continuando. Aí foi aumentando as visualizações ao longo do tempo. Aí galera. Chegou aqui dia 3 de maio. Foi quando eu lancei o meu mega pack de edição. Foi passando tempo. Foi passando. Aí chegou o dia que eu lancei como que colocava a aba comunidade. Que foi mais ou menos no dia 15 de agosto. Teve 8 visualizações de como fazer banner para o YouTube. Mega pack de edição teve 30. Como ativar a comunidade. 156. E como fazer o clipe. 7 visualizações. Passou. Agora olha aqui gente. Tá vendo esse pico aqui? Esse vídeo foi como que eu ensino a desenhar. E olha só gente. Olha esse pico aqui. Teve 17 visualizações para o mega pack. E como fazer banner. 2 visualizações para a aba comunidade. 21 visualizações para o clipe. E 566 visualizações de como desenhar a skin do Roblox. Aí ao longo do tempo. Esse vídeo foi perdendo um pouquinho aqui as visualizações. E assim vai gente. Então isso aqui é muito legal para vocês estarem analisando. Para vocês saberem que tipo de vídeo seu público mais gosta de assistir. Para você trazer mais para o seu canal. Então é uma coisa muito legal. Vamos ver aqui pessoal. Agora vamos ver. Vamos para o tipo de dispositivo. Eu sei que não é assim tão importante. Mas eu quero mostrar para vocês verem o quanto que o YouTube sabe por onde você assiste os vídeos gente. No meu caso aqui é o dispositivo móvel. No caso celular. O computador. A TV. Tablet. E console de jogos. E aqui gente. Dá para perceber que o meu público mais assiste no celular. Principalmente lá para agosto. Onde eu ensinei como que ativa a aba comunidade. Que é pelo celular. Então aqui eu percebo que o meu público usa mais o celular do que os outros dispositivos que eu mencionei aqui com vocês. Então por isso que eu sempre tento trazer um conteúdo de como fazer pelo celular. Como fazer tal coisa no celular. Como fazer banner. Como fazer capa. Porque eu sei que o meu público usa mais o celular do que outro dispositivo que o YouTube recomendou. Por isso que eu achei interessante mostrar para vocês. Para quem foi fazer principalmente um conteúdo de dicas, de tutoriais. Fazer um conteúdo aí que sabe que seus inscritos usam mais um tal dispositivo. No meu caso aqui, como eu sei que o pessoal usa mais o celular. Eu sempre tento buscar como que faz tal coisa pelo celular. Então gente, eu gostei muito do canal. O desempenho que o canal teve nesse ano. E eu vou tentar melhorar aqui pessoal. Para a duração média da visualização aumentar. E também aumentar o CTR né gente. Então eu espero que no próximo ano. Vou fazer um outro vídeo no próximo ano assim também. Pessoal, esteja com um número maior pessoal. Se tiver menor, a gente vai fazer outras dicas né. Outras estratégias. Para a gente aumentar esse número. E espero que não só o meu aumente. Como o de todos vocês também. Mas antes de iniciar esse vídeo. Eu quero mostrar outra coisa aqui. Que eu estou muito feliz. E isso graças a vocês. Então olha só. Galera, ontem o YouTube me enviou também. Como foi o desempenho do nosso canal nesse ano. Inclusive não enviou só para mim. Enviou para todos os criadores de conteúdo aqui da plataforma. Independente da quantidade de inscritos. Ele envia para todo mundo, ok? Então aqui, ontem o YouTube me enviou. Como foi o desempenho. Só não vou estar mostrando. Porque é a mesma coisa que eu falei agora há pouco com vocês. Gente, não tem nenhuma diferença. Mas uma coisa que eu vi aqui. Que eu tenho que agradecer gente. É que é a parte de conexão com os fãs. E os países que mais visualizaram o nosso canal. Foi Brasil. Zou, Zou. Portugal e Estados Unidos. Então eu quero agradecer aí. O pessoal de Portugal que me assiste. O pessoal dos Estados Unidos que me assiste também. E o pessoal do Brasil, né gente? Então muito obrigada. Vocês são demais. Vocês são incríveis. Vocês são os melhores inscritos do mundo. Então muito obrigada mesmo. E que nossa família cresça cada vez mais. E a família de vocês, né? A família do canal de vocês também. Cresça cada vez mais, gente. Vamos fazer os nossos canais crescerem. Porque 2022 vai ser o nosso ano, gente. Então, muito obrigada. Mas, sim. Então, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham até ajudado vocês. Para vocês conseguirem entender um pouco melhor sobre as estatísticas do canal de vocês também. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso trazer até mais vezes o desempenho do mês também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, lembre de deixar o seu like se você ainda não deixou. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Porque agora a gente está um aos 5 mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Um super beijo e fui. Tchau, gente.